Música Oi indignados, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver, agora eu estou com um moletom muito mais tulip que o anterior Não vou entrar em detalhes, só queria jogar essa informação aqui E como vocês sabem, eu amo Infinity Train E eu amo o conceito que esse desenho trouxe pra gente Então eu decidi aplicar o conceito de Infinity Train a outros desenhos Então caso você não tenha assistido o Infinity Train Eu recomendo que você não veja esse vídeo porque vão ter muitos spoilers Porque basicamente eu vou explicar o que é explicado no final do desenho, né Tipo, sobre o que era o trem Mas é um desenho muito rápido de assistir, são só 10 episódios de 10 minutos cada um Então dá tempo de você ir lá assistir e depois voltar pra ver esse vídeo aqui Antes de começar esse vídeo, eu estou devendo um abraço pro canal A família Tocenet, que também conheci lá no Amino Então aqui está o seu abraço E eu queria também agradecer os nossos membros a partir do nível Safira Lazuli, Padparatia e João Souza Que são os membros a partir do nível Safira aqui do canal E se você quiser saber como faz pra virar membro É só clicar no botão Seja Membro que vai estar aqui na descrição do vídeo E agora vamos começar Bom, em Infinity Train a gente aprendeu que o trem infinito Ele aparece pra pessoas que estejam passando por situações muito difíceis na vida delas E que estejam com dificuldade pra aceitar uma mudança e pra aceitar como que as coisas são agora Bom, em Infinity Train a gente aprendeu que o trem infinito Ele aparece pra pessoas que estejam passando por situações muito difíceis na vida delas E que estejam com dificuldade pra aceitar uma mudança e pra aceitar como que as coisas são agora Todo passageiro que entra no trem, ele tem um número na mão Que vai diminuindo conforme a pessoa vai se tornando melhor E conforme ela vai aprendendo a aceitar as coisas E a grande moral da história é que muitas vezes parece muito difícil superar algum trauma Parece que as coisas nunca vão ficar bem de novo Mas que se a gente insistir, se a gente tiver força A gente vai conseguir se adaptar a essa nova realidade e superar os traumas do passado Então a gente tem que parar de tentar fazer as coisas voltar a ser como elas eram E aceitar as coisas como elas são agora Tendo isso em mente, eu comecei a pensar em vários personagens que eu achava que precisavam aprender isso E eu decidi fazer esse vídeo mencionando cada um deles Eu vou considerar aqui personagens vivos de histórias que ainda não acabaram Ou que acabaram, mas que esses personagens acabaram sem ter aprendido essa lição E eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível Porque eu acho difícil que algum de vocês tenha visto tudo que eu vou falar aqui Se alguém viu, parabéns, a gente tem muitos gostos em comum Bom, o primeiro personagem que eu vou falar Provavelmente é a pessoa mais óbvia que vai vir à mente de vocês E é a Felina de She-Ra e as Princesas do Poder Eu já falei isso em 500 mil vídeos que eu fiz sobre a Felina e sobre She-Ra Mas a Felina tem um problema muito sério de ficar se comparando com a Dora o tempo todo Tudo que ela faz na vida dela, principalmente na terceira temporada É ou pra se vingar da Dora ou pra superar a Dora Ela simplesmente não consegue aceitar que as coisas mudaram E ela quer que tudo volte ao normal Ela quer que as coisas voltem pra época em que elas estavam na Horda Destruindo princesas e governando, sabe? Só que assim, acontece que não é uma simples questão de tipo A Dora trocou ela por outros amigos, entendeu? É uma questão de a Dora descobrir que a Horda era do mal e as princesas eram do bem Então ela não vai voltar Então a Felina precisa ir pro trem infinito Não só pra superar os traumas do passado dela relacionados a essa comparação com a Dora E também a todo trauma causado pela sombria na vida dela Mas também pra encontrar o papel dela nesse novo contexto em que a Horda do mal e as princesas são do bem E outra personagem que tem estado bem alta e que eu acho que vocês discordem Mas que eu acho que ainda precisa ir sim pro trem infinito É a Espinela do filme de Steven Universe Gente, não tem como não dar spoiler do filme nessa parte Então se você não assistiu e você não quer spoilers Eu vou deixar aqui no vídeo, aqui assim Um minuto pra você pular essa parte do vídeo Pra você poder assistir o resto tem spoilers, beleza? Bom, a Espinela, ela terminou o filme encontrando um novo lugar pra ela no mundo junto às diamantes Então de certa forma foi um final feliz Mas eu acho que o trauma causado pela diamante rosa na vida dela Foi algo muito mais profundo e que precisa de muito mais pra ser superado Do que ela simplesmente encontrar outras pessoas pra servir Até porque isso não é saudável, gente Não é saudável que ela deposite toda a felicidade dela em agradar alguém E eu justamente acho que a Rebeca não quer passar essa mensagem com o desenho dela E eu acho que a Espinela ainda vai causar muito no futuro E eu acho que justamente ela precisa ir pro trem infinito Pra aprender que as coisas mudaram Que ela não precisa mais agradar alguém E que ela pode ser feliz sozinha Ela pode ser feliz por ela mesma Ela não precisa depender de outras pessoas E eu gostaria muito de ver quem é a Espinela Sem ser essa pessoa obcecada por alguém E falando na Espinela Não é só ela que precisa no trem infinito, tá? Porque as diamantes também precisam As diamantes, de novo, a mesma coisa Parece que elas encontraram alguém pra ficar no lugar da Pink Ah, agora elas são boazinhas e tudo mais Mas, gente, as diamantes ainda não superaram a morte da Pink Diamond Durante milênios elas ficaram tentando vingar a morte da mais nova delas E depois que elas descobriram que na verdade a Pink era a Rose E que a Pink nunca tinha morrido Elas ficaram com essa necessidade pra encher esse vazio deixado por ela E aí foi que entrou a Espinela Na verdade entrou o Steven, depois entrou a Espinela Mas elas ainda não aprenderam a lidar com esse novo cenário Em que a Diamante Rosa não existe mais Por isso eu acho que elas precisam ir pro trem infinito Pra aprender a lidar com essa nova realidade E pra encerrar o tópico Steven no Universo Precisamos falar sobre o Kevin Alguém pegou essa referência? O Kevin é provavelmente o personagem mais babaca de Steven no Universo Mas no episódio A Festa do Kevin A gente percebe que ele tem traumas ali guardados No fundo do coraçãozinho dele Ele foi rejeitado no passado O que fez com que ele criasse essa espécie de casca de pessoa babaca, grossa E que faz tudo pra agradar os outros Tudo por aparência Mesmo que isso não seja o que ele quer fazer de verdade Mas ele não precisa continuar sendo escravo disso pra sempre, sabe? Ele pode ir pro trem do infinito E aprender a ser uma pessoa melhor A próxima personagem é uma personagem que eu admiro muito E é a Azula de Avatar, a lenda de Aang A Azula termina o desenho tendo um surto psicótico Ela simplesmente perde completamente o controle da situação Ela fica louca, digamos assim E no quadrinho A Busca que se passa depois O Azula até tenta dar uma segunda chance pra Azula Ele até tenta ajudar ela a melhorar Mas a Azula se mostra muito mais complicada de resolver do que ele achava que ela era E assim, a Azula não apareceu em A Lenda de Coria E por enquanto não apareceu em mais nenhuma comic Então a gente não tem como saber o que aconteceu com ela Mas todo mundo, incluindo o Aaron e Hash Que foi um dos roteiristas de Avatar E que hoje é um dos criadores de The Dragon Prince Todo mundo concorda que a Azula merecia um arco de redenção Então eu acho que ela é uma candidata perfeita pro trem do infinito E quem sabe o motivo pelo qual ela ficou desaparecida esse tempo todo Porque ela não tá lá, não é mesmo? A sexta personagem que eu quero mencionar aqui É uma personagem de um desenho que já acabou E que a princípio parece ter superado todos os traumas e todos os medos dela E essa personagem é a Mabel de Gravity Falls Eu sei que o desenho dá a entender que o Dipper e a Mabel se resolveram E ela superou toda aquela situação que tava acontecendo com ela Mas eu acho que não é bem assim Eu acho que se chegar algum momento em que o Dipper tenha que se afastar da Mabel Seja porque ele vai fazer alguma coisa com o Ford Seja porque ele vai pra uma faculdade e ela vai pra outra Se tiver algum momento em que a Mabel tiver que viver sem o Dipper Ela vai surtar de novo e ela não vai saber fazer isso Então eu acho que a Mabel precisa ir pro Tren Infinito Justamente pra aprender a ser ela mesma Sem depender do irmão dela Entendeu? Pra ela poder de fato abraçar quem ela é E não ter medo do que o mundo vai fazer com ela E assim, nem acho que precisa ser agora, sabe? Pode ser tipo mais pro futuro da Mabel A sétima personagem é de um desenho recente que estreou pertinho de Infinity Train E essa personagem é a Red de Trial Forever ou Doze Anos Pra Sempre Eu já fiz um vídeo aqui analisando a primeira temporada de Doze Anos Pra Sempre E toda a mensagem que o desenho quer passar Então se você quiser ver uma análise mais completa o vídeo vai estar aqui nos cards Mas eu também vou fazer um resumo aqui pra explicar porque eu acho que a Red precisa ir pro Tren Infinito Toda a história de Trial Forever gira em torno do amadurecimento da Red E de coisas que ela precisa aprender pra se tornar uma pessoa melhor E ao longo do desenho a gente vê justamente ela enfrentando as situações que fazem com que ela perceba isso E se torne uma pessoa melhor Mas ela ainda tem muito o que aprender Então eu acho que ela é uma candidata perfeita pro Tren E ela tem a mesma idade e a mesma cor de cabelo que a Tulip Então assim, acho que ela se encaixaria perfeitamente ali na história Ainda no tópico desenhos vamos falar da Suzy de Summer Camp Island A Suzy é mostrada desde o começo como sendo a líder mal-humorada do acampamento de verão Mas na segunda temporada a gente começa a entender um pouco mais sobre o passado dela E a gente percebe que ela nem sempre foi essa pessoa completamente emburrada E que na verdade ela tem um coração muito bom E que ela faz muitas coisas pelo bem do acampamento e das pessoas que estão ali Acontece que como ela tem muita coisa pra fazer ela acaba ficando estressada Então eu acho que talvez a Suzy pudesse dar uma leve passada no Tren Infinito Pra aprender a não se estressar tanto com as coisas que acontecem no dia a dia dela E aí se tornar uma chefe de equipamento muito mais tranquila Que se dá muito melhor com as crianças E por fim, eu quero mudar o tópico pra animes e falar sobre Yurionais Apesar de ser um dos meus maiores crushes ever O Yurion precisa passar pelo Tren Infinito, gente Ele tem muito a crescer como pessoa Não só porque ele é extremamente grosseiro e mal educado e explosivo Mas também porque ele é perfeccionista demais A primeira temporada do anime gira completamente em torno do quanto o Yurion é perfeccionista O quanto ele quer demais ganhar o ouro Ele chega, sabe, a fazer coisas que são problemáticas pra saúde dele pra isso E também porque ele precisa aprender a superar o Victor Gente, o Victor tá em outra O Victor agora é treinador do Yuri E o Yuri ainda não entendeu isso Quer dizer, ele já entendeu, mas ele não consegue aceitar Ele não consegue aceitar que possa ter outro Yuri Que seja mais importante pro Victor Eu acho que agora, principalmente depois de ele fazer amizade com o Otabek Talvez fique mais fácil dele entender isso Mas o Yuri precisa realmente superar o Victor E se tornar uma pessoa mais calma, mais tranquila e menos obcecada, né Agora com o pódio Bom, gente, é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Com certeza tem mais um monte de personagens que eu não mencionei e que mereciam estar aqui Então comenta aqui se tem algum que vocês acham que merecia ser mencionado num vídeo E quem sabe eu não faço uma parte 2 falando mais 8 ou mais 7 ou mais 9 ou mais 10 personagens Que deveriam passar pelo trem infinito também É isso Se você gostou não esquece de deixar o like Se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos Se você tiver interesse em ser membro Não esquece de clicar em seja membro aqui embaixo E a gente se vê no próximo vídeo 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 E a gente se vê no próximo vídeo